Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa no dia de hoje com você Vamos ver se essa pessoa pensou em você e como pensou Canal Enigma do Oriente, hein? Vou fazer os montinhos aqui, enquanto isso vamos conversar Gente, segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente, de segunda a sexta tem live às 20 horas, tá bom? É uma live que todo mundo gosta Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos Venham fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom gente? Cresce bastante aqui o nosso canal Tenho a agradecer a todo mundo que faz parte, todas as corujetes Todo mundo que soma com a gente, é muito legal mesmo Bom, aqui é o nosso tema atual Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa No dia de hoje com você Vou fazer os três montinhos aqui Aonde você vai se concentrar Para que você possa fazer a sua escolha da melhor maneira, tá bom gente? Bom, lembrando a vocês que não tem como combinar Para todo mundo, tá gente? Então, tenha um pouco de coerência E entenda que a energia é para mais de 30, 40 mil pessoas, tá bom? Na dúvida, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2198-773-8386 Bom, vou afastar aqui para o vídeo não ficar comprido, tá bom? Opção número 1, Pedrinha Preta Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje Como essa pessoa pensou O que ela sente e o que ela vai fazer Canal Enigma do Oriente Bom, gente Aqui na opção Número 1 Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer um novo começo, tá? Ela quer um novo começo na sua vida Ela quer um início Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar Vejo essa pessoa querendo mandar notícias Essa pessoa está aguardando uma oportunidade Há muito tempo com você, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer um compromisso sério Ela quer um noivado Uma reconciliação Uma aliança Aqui é amor verdadeiro Essa pessoa realmente Ela quer alguma coisa mais séria com você E ela vai ser Ela vai agir por impulso amoroso Ela não vai nem pensar duas vezes Ela vai se jogar na sua frente Assim mesmo Eu quero, acabou Por que isso? Porque ela sabe, tá? Que ela está no caminho certo Que você é uma pessoa Que vai retribuir esse amor pra ela, entendeu? Ela sabe que aqui é uma retribuição de amores Você quer e ela quer Então ela pensa dessa forma em você Por você Ela sabe que você faria O que ela vai fazer por você Que é uma recíproca de amor, tá bom? Na linha de sentimento O que essa pessoa sente por você? Gente, na linha de sentimento Essa pessoa Eu vejo ela Por muito tempo Ela fugiu de compromisso, entendeu? Ela é uma pessoa medrosa É uma pessoa Que trabalha duro Ela é uma pessoa Que por muito tempo Ela veio passando por uma Como eu posso te falar Ela passou por dificuldades Passou por problemas E isso faz com que ela fique mal, entendeu? Só que hoje Eu vejo ela planejando tudo Ela apanhou tanto Que agora Ela planeja tudo antes de agir Então ela vai agindo racional, tá? Ela vai se aproximar Ela vai se aproximar Até você De uma forma planejada Ela não vai se jogar assim Sem pensar, tá bom? Eu vejo essa pessoa Buscando um equilíbrio Buscando uma estratégia Para chegar até você Por quê? Ela morre de medo De uma recusa da sua parte, tá? Essa pessoa Eu vejo ela tomando a decisão Eu vejo ela tomando coragem, tá? Eu vejo ela superando os medos dela Para ir até você E ela vai agir com sabedoria Com planejamento Vai ser uma coisa devagar Porque ela te deseja Ela te quer E ela vai lutar por você, tá? Ela, como eu falei Ela já foi muito enganada Por isso ela vai agir com cautela Ela não vai meter os pés pelas mãos, tá? Não espere que essa pessoa chegue Totalmente amorosa Mesmo ela te amando Gostando de você Ela vai agindo racional, tá bom? Que ela já apanhou muito da vida E essa pessoa Ela por muito tempo Ela não demonstrou sentimento nenhum Por quê? Ela é uma pessoa fria Como eu estou falando É uma pessoa que ela Ela Sempre na vida dela Ela teve um relacionamento desigual E por isso ela ficou fechada, tá? Só que com você Ela sabe que você pode retribuir esse amor Por isso que ela vai agir Mas o medo dela não deixa ela se jogar assim Emotivamente Ela vai se jogar no racional Ela sabe que você Pode dar uma estrutura pra ela Máxima Ela sabe que vocês podem formar uma família Ela sabe que você quer um relacionamento sério Por isso que ela vai até você Entendeu? Aqui é uma concretização de família, gente Aqui tá muito forte pra algo mais sério, tá bom? Se a pessoa não tá de brincadeira Ela vai agir, mas vai agir devagar E no racional Opção 2 Pedrinha branca Como essa pessoa pensou em você? Lembrando que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular, ok? WhatsApp é o 2198-773-8386 Como essa pessoa aqui pensou em você? Gente, essa pessoa tá no abandono Tá se sentindo traída Tá desapontada, entendeu? Essa pessoa tá chorando pelo leite desarmado Pelo leite derramado Aqui ela terminou alguma situação Porque ela tá triste, tá sofrendo Tá se lamentando, tá derrotada Tá horrível a energia dessa pessoa, tá bom? Tá com o coração partido Está com medo Aqui essa pessoa terminou com alguém, tá? O pensamento dela é esse Tá muito mal Tá mal, não está bem Qual o sentimento dela em relação a você? Ou você terminou com ela Ou ela terminou com você Na linha de sentimento O que essa pessoa sente por você? Ela tá triste Ela tá sozinha Tá abandonada Tá carente Aqui vocês estão afastados Vocês estão isolados Não estão se falando Essa pessoa sabe que te ama Que te deseja Mas eu vejo que vocês estão longe, tá bom? Eu vejo que vocês estão longe Não estão juntos, tá bom? Alguma coisa aconteceu aqui Mas essa pessoa ainda tem esperança De ficar com você, tá? Ela não acredita no seu amor Ela acredita que Que você é o sonho realizado na vida dela Alguém errou aqui Alguém traiu alguém Essa pessoa está muito mal, tá? Mas ela quer realmente ainda uma chance com você Ela quer ter uma plenitude Ela quer agir com honestidade Ela tá muito mal Ou ela mentiu pra você Você descobriu Alguma coisa aconteceu aqui Que essa pessoa está se lamentando demais, tá bom? E essa pessoa Provavelmente Eu vejo ela triste E recordando Sobre o que vocês passaram, tá bom? Ela não está mal Ela tá buscando equilíbrio Eu vejo que essa pessoa Tá com medo de te perder Bom No meu ponto de vista Essa pessoa aqui vacilou com você Tá muito arrependida E não sabe o que fazer Tem sentimento por você Tem amor Tem desejo Mas parece que errou com você Me diz aí se eu tô certo ou tô errado Opção 3 Pedrinha azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como pensou? Canal Enigma do Oriente Aqui na opção número 3 Essa pessoa pensou em você? Lógico que pensou Essa pessoa Eu vejo ela querendo esclarecer O que está acontecendo de errado Eu vejo essa pessoa querendo esclarecer Por quê? Porque ela quer o início Essa pessoa tá apaixonada Essa pessoa te deseja Só que ela quer começar uma coisa do zero Uma coisa honesta Uma coisa sem mentira Ela vai agir racional Vai agir com o lado frio dela Eu vejo essa pessoa em conflito, entendeu? Com ela mesmo Por quê? Ela quer começar do zero Quer começar com verdade Pelo menos é um sentimento bonito, né gente? Ela quer começar Ela quer zerar tudo Eu vejo um reviravolta Nessa situação aqui Essa pessoa oferecendo estabilidade Por muito tempo Essa pessoa não te deu valor Mas agora eu vejo Que essa pessoa vai passar a te dar Por quê? Essa pessoa tá com a clareza mental Tá planejando as coisas Ela tá com muita paixão, tá? E eu vejo ela realmente Querendo agilizar as coisas Resolver as coisas Porém De agilidade não vai ter nada Vai demorar um pouquinho Mas ela vai agir sim Ok? Não vai deixar de ouvir De agir Eu vejo essa pessoa Se desapegando do passado Pra poder vivenciar Alguma coisa com você Tá bom? Essa pessoa tá saindo De uma situação difícil Aonde você Vai ser a base dela Você vai ser o alicerce Dessa pessoa Eu vejo essa pessoa Se ofertando amor Se comunicando com você Eu vejo ela fazendo Uma movimentação Mas como eu falei Não vai ser rápida Vai ser um pouco lenta Essa pessoa tem muito sentimento Por você, tá? Essa pessoa te deseja Essa pessoa te quer Essa pessoa está com ferida No coração Mas tem muita paixão E vai superar qualquer desafio Pra poder estar na sua vida Novamente, tá bom? Aqui, essa pessoa Ela vai se comunicar Essa pessoa Ela vai mandar mensagem pra você Pode esperar E pode me cobrar Aqui no canal Essa pessoa vai sim Ela tá com coragem Ela vai ser uma pessoa justa Nesse momento Vai tomar iniciativa E vai lutar Pelo desejo Que ela tem por você Aqui, ela tem Muitos desejos Eu vejo ela querendo Muito te encontrar O mais rápido possível Pra poder botar O ponto nos is Entendeu? Aqui tá muito Muito forte Aqui, tá bom? Essa pessoa Não vê a hora De estar com você Tá bom? Olha Eu vejo aqui Uma combinação Muito perfeita Tá? Entre vocês Na área sexual Também Parece que vocês Combinam muito E você não sai Da cabeça dessa pessoa Pode esperar A comunicação Dessa pessoa Aqui, gente Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Consulta Você pelo WhatsApp 2198-773-8386 A minha gratidão A todos vocês